Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um tour atualizado pelo meu quarto depois da reforma, até que enfim né gente, até que enfim eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, mas acreditem, eu tava mais ansiosa que vocês, mas o problema é porque eu tinha comprado algumas coisas na internet e tava demorando pra chegar, então eu fiquei esperando chegar tudo pra arrumar o quarto bonitinho e depois gravar pra vocês. O quarto não mudou muita coisa, como eu falei pra vocês, os meus móveis eles são planejados de acordo com o espaço que eu tenho dentro do meu quarto, então os móveis não foi mudado nada, mas foi pintado parede, comprei alguns objetos de decoração, eu mudei totalmente a minha personalidade, a personalidade do meu quarto, vocês vão ver. Mas ficou muito legal, eu gostei muito e eu acho que vocês vão gostar também, eu só quero ver o comentário de vocês aqui nesse vídeo. Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra decorar o quarto e depois eu vou mostrar um pouquinho do processo que eu gravei pra vocês, pintando o quarto, a tinta, a marca e a cor, porque vocês gostam de saber de todos os detalhes né, Então eu vou deixar tudo bonitinho nesse vídeo pra vocês e depois eu arrumo o quarto com os objetos que eu comprei e faço o tour. Então agora vamos deixar de conversa e bora pro vídeo. Então gente, eu vou abrir aqui junto com vocês agora o puff que eu comprei pro meu quarto. Eu rodei o mundo, mandando mensagem pra tudo que era loja atrás de um puff nessa cor e eu não encontrei. Tive que comprar no Mercado Livre. E foi a melhor coisa que eu fiz, viu gente? Comprei com o valor mais em conta aqui nas lojas aqui da minha cidade e na cor que eu queria. E a entrega foi muito rápida, muito rápida. Agora vocês vão ter uma noção da paleta de cor, da paleta de cores do meu quarto quando vocês vêem isso aqui. Ó gente, que lindo. Eu deixei guardadinho bonitinho pra abrir aqui junto com vocês pra gente ver. Não montei nada ainda e a qualidade eu já vi que é maravilhosa do puff. Olha isso. Isso aqui é os pés. Socorro. Ele é pesado que sol. Ó, por dentro é assim. Aí tem um lugar de colocar os pés. Todo estafado. Olha que lindo esse cinza. Nossa, gente, eu vou pedir meu irmão pra montar pra mim. Os pés dele é preto. Quando montar vocês vão entender como é. Gente, olha que lindo o puff montado. Meu irmão veio, parafusou os pés. E já tá bonitinho aqui. E só vou subir lá pro quarto com ele pra colocar pertinho da penteadeira e mostrar pra vocês como vai ficar essa proposta. Ele é um pouquinho mais alto que o puff da minha mãe. Gostei muito, muito. Lembrando, eu comprei no Mercado Livre e o valor foi maravilhoso. Ó, os pés quadradinho. O estafado dele é muito bom. Exatamente na cor que eu queria. E olha só, gente. Eu também comprei roupa de cama nova pro meu quarto. E comprei alguns objetos de decoração na Shein. Inclusive, uns eu já mostrei pra vocês, mas... Chegou mais coisa. Vou já mostrar. Comprei porta-retrato. Vou já mostrar bonitinho pra vocês, tá? Mas, olhando assim, vocês já devem ter uma noção, né, gente? Da cor que vai ser o meu quarto. Olha a cor da coxa de cama, do tapete, do puff que eu já mostrei pra vocês. Já tá muito óbvio, né? Enfim. Agora, deixa eu mostrar em detalhes tudo. Eu comprei a coxa de cama dessa marca. A minha cama é de solteiro. Mas, eu compro a coxa de cama de casal. Porque a minha cama, ela é muito alta. E eu gosto da coxa de cama bem grande, até o chão. Eu acho muito bonito. E aí, gente. Eu comprei essa coxa de cama com a esposa de um primo meu. Ela vende essas coxas de cama por um valor maravilhoso. A qualidade é top. Ó. É muito boa a qualidade. E foi R$149,00. E eu comprei nesse tom de cinza. Muito bonito, muito bonito. Pra combinar com o quarto. E aí, eu também comprei essa peseira. Olha que bonita, gente. Eu achei, assim, um luxo essa peseira. Ela foi R$150,00. E eu comprei nessa cor, que é um off. Que eu acho que vai combinar bastante. Porque os móveis do quarto é branco. Eu acho que vai ficar legal. Espero, né? E olha só o tecido de pertinho. É muito gostoso, gente. Eu vou deixar ela por cima da coxa de cama. Vou já arrumar e mostro tudo pra vocês. A peseira e a coxa de cama são da mesma marca. Essa marca, ó. Tesse. E o valor é muito bom. E a qualidade também. E olha só. As medidas aqui, bonitinho. Pra vocês terem uma noção. E agora, deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Shein. Eu vou começar mostrando esse tapete que eu comprei. Achando que ele vinha bem maior. Mas ele veio pequeno. Mas tudo bem. Eu acho que vai dar certo. E eu não queria um tapete muito grande. Por quê, gente? Eu fico me penteando, me arrumando no quarto. O meu cabelo cai bastante. Então, vai ficar sujando o tapete. E pra lavar um tapete grande, é um sofrimento. E eu não tenho coluna pra isso. Então, eu queria um tapete pequenininho. Só pra decorar mesmo. E aí, eu comprei esse na Shein. Que eu me surpreendi bastante com a qualidade. Só me decepcionei com o tamanho. Mas a qualidade é muito boa. Ele é super fofinho. E eu gostei. Eu acho que vai ficar legal. Esse objeto de decoração é tipo um vaso. Eu já tinha mostrado pra vocês. Ó, gente. São duas peças. E aí, eu comprei pra colocar na sala. Só que eu mudei de ideia. Eu acho que eu vou levar pro meu quarto. E comprei essas florzinhas em uma loja aqui da minha cidade mesmo. Pra colocar no vasinho. E foi R$10,90. Uma fulôzinha ré dessa, minha gente. Misericórdia. Ai, Maria. Pessoal cobra caro num negócio desse, viu? Eu achei caro. E aí, eu também comprei esse negocinho aqui pra decorar também. Que eu mostrei junto com o vasinho. Ai, gente. Com a mão só fica difícil. Eu vou já pegar o tripé aqui. Sai, bicho. Ó. Tudo pra decorar o quarto. Porque eu quero tudo nessa pegada cinza, preto e branco. Olha que bonito isso aqui. Gente, é muito bonito. Ó. Que coisa mais linda. Eu achei chique, é, irmão? E é bem pesadinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações de tudo que eu comprei. Tá? E aí, eu comprei também essas bandejas de veludo pra colocar os meus acessórios. Olha essa daqui, que bonita. Essa aqui é pra colocar pulseiras, que ela é sem divisão nenhuma. Essa daqui é pra colocar, colar. É porque ela tá toda bagunçada, ó. As divisórias dela. Mas fica bem legal. Quando eu arrumar os acessórios, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, foram duas bandejas de veludo. No cinza também. Pra organizar os acessórios. Eu também comprei esse porta-pincel preto. Também foi na Shein. Olha que legal, gente. Ele é bem pesadinho. Como se fosse de metal. Que ele é bem pesado. E eu achei bem bonitinho, ó. E não é caro. Não é caro. Olha. Fora do saquinho. Como é bem bonito. Pra colocar os pincéis. Seguindo. O... A paleta de cores. Tudo preto. Aí, eu também comprei um porta-retrato. Na Shein. E o porta-retrato. Eu também comprei preto. Pra combinar. E olha como ele é, gente. Ele é todo de metal. Ele fica assim. Eu gostei muito que todos os itens que eu comprei na Shein. Que corre o risco de quebrar. Veio tudo muito bem embalado. Eu gostei muito disso. E eu já mandei até imprimir a foto que eu queria no meu porta-retrato. Que é essa aqui. Que é uma das fotos que eu mais gosto do meu Instagram. Que foi de uma viagem que eu fiz pra Fernanda de Noronha. Era meu sonho conhecer esse lugar. Então, essa foto é muito especial pra mim. E eu gostei muito, gente. Do porta-retrato. Vai ficar lindo. Quem me acompanha vai lembrar que o único porta-retrato que eu tinha no meu quarto. Era de pelúcia. E com uma foto minha quando era bebê. Então, agora eu tenho um porta-retrato de respeito com uma foto de respeito, né? Olha que bonito o porta-retrato de perto. Gente, eu gostei muito. E olha só o que eu comprei também na Shein. Eu comprei esse aromatizante de ambientes. E eu comprei mais pra decorar o quarto. Mas o cheiro é bem gostosinho também. Olha como é lindo o potinho. O vidrinho. Achei uma graça. Também preto, né? Pra combinar com tudo. Ele é quadradinho. É um óleo aromatizante. Então, promete ter uma durabilidade bem maior. Não é um líquido. Ele é um óleo. E olha, gente. Ele vem com esses negocinhos que eu achei lindo. Vai ficar perfeito pra decorar. Então, gente. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do processo. Essa foi a tinta que foi utilizada pra pintar o meu quarto. Cinza 2646 da Verbras. E eu rodei a cidade atrás dessa tinta. E encontrei exatamente no tom de cinza que eu queria. E eu fiquei muito feliz. E na primeira mão de tinta na parede que o pintor passou, eu já fiquei apaixonada. Eu já gostei muito. Porque eu confesso. Eu tava um pouco receiosa, gente. De mudar a cor do meu quarto e não gostar. Mas eu amei. Amei. Ficou muito bonito. Ficou mais elegante. Mais clean. E mudou muito. Vocês vão ver a diferença. Olha o quarto antes. Todo nesse tom de rosa. E agora, prepara o coração que eu vou mostrar pra vocês. Agora sim, gente. Olha só a visão geral do quarto. Agora, todo pronto. Deixei o antes pra vocês. De quando o quarto era todo rosinha ainda. E agora, nesse tom de cinza. Deu uma mudada, né, gente? No ambiente. Tá passando uma vibe totalmente diferente. Agora, eu gostei muito. Vocês só não reparem nos vidros e nos espelhos, tá? Porque eu limpei como a minha cara tá limpinho. Mas tá tudo manchado. Mas é assim mesmo, gente. Quando você escolhe ter esse monte de espelho no quarto e vidro. Saiba que você vai ter uma rotina de limpar isso aqui todo dia. Se você for perfeccionista igual eu, então. Aí lascou. Porque quando eu vejo essas manchas, eu fico agoniada. Olha só o quarto por esse outro ângulo. Ficou mais adulto, né, gente? Eu guardei todas as minhas pelúcias. Eu não dou pra ninguém. Faz parte da minha infância. Guardei todas. E agora o quarto tá assim. Mais adulto. Mas a qualquer momento eu posso voltar com esses ursinhos pra cá, viu, gente? Porque eu sou bipolar e não é pouco, não. Mas eu amei, gente. Esse tom de cinza. Eu gostei demais. Eu acho que combinou com essa nova fase que eu tô. E eu nem fiquei muito na dúvida na hora de escolher, viu, gente? Eu já tinha em mente que queria o meu quarto nesse tom de cinza. Olha só por esse outro ângulo também. Aqui fica o espelho que eu faço foto de corpo. Eu gosto desse ambiente que fica a penteadeira, os sapatos e bolsas de fundo. Eu achei que ficou bem bonita essa parte, ó, com o tapete, o puff. Ai, gente, eu amei. Olha esse tom de cinza das paredes. Como ficou legal. Ficou um ambiente diferente, mas sério, né? Eu gostei. Eu tô louca pra ver o comentário. Os comentários de vocês. Saber se vocês gostaram também. Eu gostei muito. Ficou do meu agrado. Gostei muito, muito, muito. Olha só. Mas, enfim, gente. Agora vamos aos detalhes, né? Aqui nessa parte da penteadeira, Eu nunca tive uma cadeira, um puff, uma banqueta, nada pra sentar. Então, até que, enfim, eu comprei, né, gente? Comprei nesse tom de cinza mais escuro. Não deu pra montar o quarto. Coxa de cama, o puff, tapete. Tudo em um tom de cinza só. Ficou os tons diferentes, mas eu achei que ficou legal. Eu gostei. E olha só. Eu escolhi esse puff porque eu queria esse estofado cinza. E eu gostei também dos pés preto, que combinou com os objetos de decoração que eu comprei no preto também. Então, esse cinza preto e branco eu achei que ficou bem bonito, gente, aqui no quarto. E o tapete, bem que eu falei pra vocês, ó. Ficou pequenininho. Eu botei ele, assim, mais pro cantinho. Porque eu achei que ficou mais bonito assim, gente. Eu colocar o tapete totalmente embaixo do puff, eu já não gostei. Achei bonito assim, de ladinho. E ficou lindo, gente. Até a altura do puff ficou legal aqui pra sentar em frente à penteadeira. E olha só, gente. Em cima da penteadeira, eu não deixei muita coisa pra não ficar muita informação. Eu prefiro ela assim. Isso aqui é um presente que eu comprei pra uma amiga, que eu vou visitar ela hoje mais tarde. E aí eu deixei aqui no cantinho pra lembrar de levar. Vou aproveitar e fazer um tour aqui pra vocês, atualizado pela penteadeira. Aproveitar que tá tudo organizado. Aproveitar que as gavetas estão limpinhas, organizadas. Essa daqui do meu material escolar. A segunda gaveta. Olha, gente. Tem um monte de esmalte aqui. De várias cores. Eu amo pintar minha unha. Eu não gosto de andar com unha desbotada. Eu sempre tô pintando. Ó, tem várias marcas e cores aqui. Tem esmalte preto, esmalte roxo. Tudo que é cor. É... Presilhas de cabelo. Chuchinhas. Isso aqui é... Removedor de esmalte. E algodão, que eu coloco aqui. Absorvente. Tem uma fitinha métrica aqui também, que eu tô com essa mania de ficar tirando as medidas do corpo. É... Aqui é burundangas e óculos de sol, minha carteira. Aqui é secador de cabelo, escova, chapinha. Lá embaixo é burundanga. Eu acho que tá bagunçado. Não vou mostrar, não. Nessa gaveta aqui do meio, as minhas makes. E aqui nessa gaveta tá tudo arrumadinho, viu? Ó, esponjinhas. Aqui é máscara de cílios e delinhador. Aqui é blush, iluminador e contorno. Tem o contorno da Sheglan aqui, blush da Sheglan. Aqui é um pincel, um espelho e duas colas de cílios. Aqui é sombra e pigmento. Aqui eu tenho batom, gloss, hidratante labial. Tem hidratante labial da Vult, da Nivea. Tem o Carmed. Esse gloss aqui da Nina Secrets, que eu tô amando. e protetor solar, base da Mary Kay, pó. E aqui tem base das blogueiras. Tem Boca Rosa, Virgínia, Mari Maria, Sheglan, corretivo da Natura Una e da Avon. E vocês podem observar que eu gosto bastante das bases da Mary Kay, né, gente? Tem os cinco. E protetor solar da Minessol também. É um produto que eu amo. Quando você vê muitas embalagens da mesma marca assim, é porque a gente gosta do produto, né? Então aqui tá tudo arrumadinho, organizado. E agora, continuando, olha só o porta-pincéis, gente. Coloquei os meus pincéis e ficou bem legal. Ele é bem pesadinho, eu gostei demais. Gente, a Shein é maravilhosa, né? Você encontra de tudo lá, de tudo. Os pincéis também são da Shein. Eu achei que ficou bem legal aqui em cima, ó. Tá decorando a penteadeira. E deixa eu abrir essa gaveta aqui pra mostrar pra vocês como foi que eu organizei os meus acessórios nas bandejas que eu também comprei na Shein. Olha só como ficou legal, gente. Deu pra deixar tudo bem organizadinho. Eu não tenho muitos acessórios, então deu pra organizar tudo nessas três bandejas. Olha, eu gostei muito. Os braceletes eu coloquei nessa bandeja. Colar e pulseiras nessa. Aqui eu coloquei um pouco de tudo, né? Tem brinco, anéis, acessórios de cabelo, tem pingentes, colar, tem de tudo nessa bandeja. Eu amei, gente. Ficou bem legal, olha isso. E nessa segunda gaveta é calcinhas, aqui é sutiã, camisolas. E nas outras duas gavetas é biquíni, saída de praia. Então, o tour pela penteadeira está ok. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa parte dos sapatos e das bolsas, como foi que eu organizei. Eu passei mais de uma hora, gente, juro pra vocês, organizando só essa parte aqui. Porque eu queria que ficasse perfeito, bem organizadinho. Porque essa é a parte que eu mais gosto do meu quarto inteiro. Essa parte dos sapatos e das bolsas. Eu acho muito bonito. E aí, gente, eu estava agoniada com a bagunça que estava aqui. E os saltos eu estava posicionando de lado. E agora, eu coloquei com o salto pra trás. Eu acho que assim ficou melhor, né? Só as botas que eu coloquei de lado. Porque eu acho que fica mais bonito. Olha só, gente. Aqui em cima eu coloquei as duas botas pretas maiores. Aqui essas outras. Salto preto, salto nude branco, salto prata dourado. As coloridas aqui embaixo. Rasteirinha lá embaixo também. E esse outro lado das bolsas, olha só como ficou. Essas duas bolsas são novas, da Shein. Ai, gente, que lindas, né? Fala sério. Olha como é bonita essas bolsas. Veio no momento perfeito. Que é pra deixar organizadinho aqui, decorando o espaço. Só que eu uso muito também, viu? Não é só de decoração, não. Aqui eu coloquei essas outras bolsas maiores. Tem bolsa de praia. Tem bolsa aqui de carnaval, né? Aqui embaixo tem frasqueira. Que é essas bolsinhas pra viagem. Tem a minha bolsa que eu levo pra academia da GoCase. E subindo temos mais bolsas preta. Mais uma bolsa preta. E eu coloquei essa bota branca aqui do lado. E ficou assim. E a coxa de cama, gente, eu gostei muito. Gostei muito do comprimento e tudo. Olha como ela é bonita. É um cinza que lembra mais um verde. Mas combinou bastante aqui com o quarto. Eu gostei muito. E olha só a qualidade da coxa de cama. É maravilhosa. Maravilhosa. Tá amassadinha porque do jeito que eu tirei da embalagem, eu coloquei aqui na cama. Até as fronhas, ó. Tá amassada. Mas é sobre isso. E eu tenho dois travesseiros agora, gente. Aqui, ó. São dois travesseiros. Eu pensei em mudar essa cabeceira da cama. Mas eu acho que ela espelhada, assim, fica bem melhor. Dá até aquela impressão de que o quarto é maior. A peseira eu gostei demais também. Olha, gente, como ficou um luxo. Ela aqui bem no meio que eu coloquei. Dá pra usar de várias formas. Ela é bem comprida. Tanto que eu tive que fazer essa gambiarra aqui. Mas ficou bonito, gente. Olha isso. Eu achei que a cor também combinou. Esse off com cinza. Olha isso. E acima da cama, olha só, gente. Não sei se vocês vão lembrar, mas aqui em cima eu colocava ursinhos de pelúcia. E agora eu coloquei esses objetos de decoração que eu comprei na Shein, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Eu subi aqui em cima da cama pra conseguir mostrar pra vocês como foi que eu organizei aqui. E olha só, gente. Eu tinha essa caixinha de madeira que eu coloquei ela aqui. Eu achei que ficou legal. Ó, o aromatizante de ambientes. O quarto já tá empestado. O cheiro já tá impregnando tudo aqui dentro. Ele é muito cheiroso, muito forte, viu? Esse olhinho. Olha como ficou bonitinho com as florzinhas. Ai, gente, eu achei tão bonitinho. Olha. Ele tem um cheiro de laranja. É um cheiro cítrico com um pouquinho amadeirado. Um fundo amadeirado. É bem cheiroso. Eu gostei. Deixou meu quarto com um cheiro maravilhoso. Quem abrir a porta já vai sentir logo o cheiro. E olha só, gente. Porta-retrato aqui de ladinho. Com essa minha foto aí de milhões. Aí eu coloquei esse jarrinho com as florzinhas aqui. Eu achei que ficou diferente, né? Ficou bonitinho. E desse outro lado tá do mesmo jeito. Meu roupeiro. Tem esse armário onde eu coloco os meus produtos. De cabelo, hidratante, perfume. Meu roupeiro tá organizadinho. Esses dias eu dei uma organizada também. Olha só, gente. Inclusive, tô cheia de roupa nova que chegou pra mim da Shein. Já organizei tudo aqui nos cabides, ó. Tudo bonitinho. Todos os cabides de madeira pra ficar tudo igual. E aqui em cima é calça jeans e short. Desse lado eu coloco roupa de cama. Tem essas blusas que eu coloco nos cabides. Aqui tem roupa nova pra colocar nos cabides. Mas eu vou ter que comprar mais cabides. Então, por enquanto, tá no saquinho da Shein. Aí eu coloco essas blusinhas que eu uso demais no dia a dia aqui. Ó, eu tenho várias cores. Tem mais delas aqui nos saquinhos. Nessas gavetas eu coloco roupa de treino. Nessa primeira gaveta eu coloco os conjuntinhos. E os tops, avulsos. Aqui tem calça, blusa, macacão de treino, short. Nas outras gavetas, só roupa de usar em casa. E pra deixar o vídeo bem completo pra vocês, vou mostrar também esse armário. Onde eu coloco os meus produtos de cabelo, perfume, tudo. Aqui eu guardo de tudo, gente. Os meus produtos de cabelo, ó. Minhas máscaras, shampoo, condicionador. Aqui tem levin, tem reparador de pontas. Tem de tudo. Nessa parte de cima eu coloco os meus perfumes, hidratantes, ó. Meu hidratante favorito, que é esse aqui da Elize. O perfume. Meu perfume do dia a dia, que é esse aqui da Capricho. Tem desodorante aqui de tudo que é marca. Tem Rexona, Dove, tem até Rosa Selvagem. Aqui é produtinho de skincare. Aqui em cima tem mais alguns cremes, esfoliante. Tem as minhas argilas, ó. Tem a preta, rosa, verde, roxa. Ali em cima tem um cheirinho que eu coloco no quarto, uma necessaire. E é isso. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do quarto. Deixa seu like. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.